Alô pessoal, beleza? Esse sorriso aqui não tá muito combinando com o título de hoje Mas eu vim gravar hoje pra falar sobre coisas que me deixam nervoso Gente, eu não sou muito estressado Entre calmo e estressado, eu sou muito calmo até Eu não sou estressado Vai calar, linda! Ai, que saco! Eu sou calmo, demais Porém, eu sou daquele tipo de pessoa que vai juntando estress E chega uma hora que tem que explodir Se eu não explodo, eu acho que eu tenho um treco Porque, às vezes, é necessário Aí, é nessa hora que eu vejo o quanto é bom eu morar sozinha Estar sozinha em casa, porque assim eu não me estresso com ninguém Quando eu tô estressado, eu preciso me desestressar de alguma forma Mentira, eu não bato em cachorro O que me tira do sério? O que me faz eu ficar estressado? Tem vários atores que podem me levar ao estresse Um deles é eu ficar sem comida Não, mentira Não, verdade Verdade Eu ficar sem comida me deixa muito estressado Passado do horário de comer Eu não comi nada Eu fico estressado Fico nervoso com dor de cabeça Mas eu só acredito que todo mundo seja assim um pouco, né? Fica um pouco nervoso com dor de cabeça Outra coisa que me deixa muito estressado Eu acredito que todo mundo também fica muito estressado É quando você já tá nervoso Aí vem alguém e fala assim Calma, sem nervoso Não fala isso! Não, isso deixa a pessoa mais estressada ainda do que ela já está Ela já tá estressada Você manda ela ficar calma Deixa ela quietinha e fica lá no meu canto Outra coisa que me estressa é operador de telemarketing Outra coisa que me estressa também Vizinho ouvindo forró Puta que bosta Eles não conseguem Tudo bem, eu escuto música alta E eu acho que nem todo mundo é obrigado a gostar do estilo do outro Ou vai gostar do que você escuta Porque você acha que é bom Mas É aquele negócio Eu acho que tipo Você tem que ter um semancol A música é ridícula É tão ridícula quanto o funk pra mim Desculpa quem gosta de fã Pra mim eu não consigo ouvir em casa Eu não me vejo ouvindo em casa Eu fico imaginando a pessoa em casa ouvindo funk Limpando a casa Tá, isso foi ridículo Cara, é sério Eu imagino a pessoa bem assim Limpando a casa E no forró a mesma coisa Ó, já me esqueci Respira, conta até 10 E é isso Uma ovelhinha Duas ovelhinhas Três ovelhinhas 99.383 ovelhinhas Perdi a conta Enfim Fiquei calma O que minha família faz pra me estessar? Bom Vamos começar Cada um me estessa de uma forma Meu pai Ele me estessa assim, ó Tipo, ele vai fazer alguma coisa Vai pegar um prego na parede Ele vai até o lugar do prego E chega lá e começa Pega um prego pra mim Pega um martelo Não sei o que, não sei o que lá É tipo assim Ele não consegue fazer uma coisa Sem levar tudo que ele precisa Aí ele fica chamando e pedindo E é isso Minha mãe Como ela me estessa A minha mãe Ela é assim, ó Você vai ter 80 anos Você ainda vai ser ela Cuidado com quem você sai Cuidado aonde você vai Cuidado a hora que volta Não leva o celular Detalhe Não leva o celular Normalmente ela falaria Leva o celular Ela fala Não leva o celular E assim Não chega a estressar, sabe Mas é aquele texto já Que eu já sei de cor Que eu já decorei e tal Aí eu acho desnecessário Mas não chega a estressar É, agora O motivo de me brigar Com os meus amigos Também varia Normalmente Ou é por ciúmes Eu percebo que eles Estão me deixando de lado Assim, pra ficar mais Com outra pessoa Ou então Marcar alguma coisa com eles E eles não ir Não falar nada Assim É mais por esses motivos mesmo Agora Na internet Na internet Tem coisa que me estressa Porém Ultimamente Eu tenho relaxado mais Eu vejo a internet Assim, ó Como um site de comédia Principalmente Se tratando de Facebook Na internet É assim Tem vários tipos de pessoas Tem umas Que é muito engraçado Tipo Se fosse qualquer outra pessoa Eu iria se estressar Mas eu já Já tô acostumado Agora o que me estresse Na internet É Comentários idiotas Nas minhas fotos Tá fazendo vergonha Seja onde for Facebook Tá rachando a cara Tá escrota Falando Merda Pra caralho Falando Ninguém é obrigado Tá me entendendo Como tu vai arrumar Um namorado assim Outras pessoas Que tá escrota Tudo que vai fazer Bota no Facebook Essa porra virou diária Agora Tá feia Tá escrota Completamente sem noção Gente intrometida Quem me tem no Facebook Sabe que eu posto Tipo Várias coisas assim Que poderiam ser indiretas Mas às vezes não é indireta Eu posto porque Eu sei que vai incomodar Muita gente Muita gente vai vestir a carapuza E as pessoas se incomodam E vai lá Comentar asneira Idiotice Isso Me incomoda Me deixa estressado Às vezes Que mais Internet lenta Aí é se tratando de computador Né Internet lenta Me deixa muito estressado Vira um cão Vira um Mas também Por parte Não aceitável Porque eu vou lá Coloco Mil cidades pra baixar Cinco filmes E por aí vai Aí quero que a internet Esteja funcionando Daquele jeito Né Mas me estressa muito Juntando com a internet Ligar Pra telefônica Pra reclamar da internet É um verdadeiro inferno Não é nada legal Você ter que ligar pra eles Pra eles resolverem alguma coisa Porque eles nunca resolvem Nenhuma Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Já me acalmei Gravei já Despejei já Minha raiva Já gravando esse vídeo Já Soltei tudo Que eu tava com raiva Já Tô mais calmo Eu tenho ficado Meio sumido Né Semana passada Eu não gravei Tô gravando assim Uma semana assim Uma semana não Prometo melhorar Gravar toda semana Mas é isso aí Espero que vocês gostem Curta Nesse mesmo canal Não nesse mesmo horário Beleza Falou Tchau 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 Tchau